Toda manhã o sol nasce Toda noite a lua faz brilhar as estrelas Toda manhã o sol nasce Toda noite a lua faz brilhar as estrelas Repete este evento todo dia Toda hora, todo dia A disciplina é do tempo Faz parte das nossas vidas Objetivo é supremo Não tem desmandos ou enganos Quem crê na sabedoria de Deus Tem fé pra toda vida Quem levanta a cabeça pro céu Não abaixa os olhos pra lida Quem crê na sabedoria de Deus Tem fé pra toda vida Quem levanta a cabeça pro céu Não abaixa os olhos pra lida A disciplina é do tempo Faz parte das nossas vidas Objetivo é supremo Não tem desmandos ou enganos Não tem desmandos ou enganos Quem crê na sabedoria de Deus Tem fé pra toda vida Tem fé pra toda vida Quem levanta a cabeça pro céu Não abaixa os olhos pra lida Quem crê na sabedoria de Deus Tem fé pra toda a vida Quem levanta a cabeça pro céu Não abaixa os olhos pra lida Toda manhã Toda manhã